Pai Francisco, quero sonhar com seis números para jogar na Mega Sena. Pai Francisco, seu Zé Pilintra pode ajudar? Seu Zé Pilintra pode ajudar em tudo aquilo que a gente necessita. Seu Zé Pilintra é uma corrente boa. Pegue uma cerveja, coloque no coco, ofereça essa cerveja a seu Zé Pilintra. Pegue um cigarro com qualquer cor de filtro, amarelo, branco, acenda, deixe em pé, ao lado. Quando for colocar em pé, você mentaliza assim e deixe queimar. Quer usar um pires ou quer fazer isso direto no chão, o copo, a cerveja no chão? Pode fazer dentro da sua casa, até dentro do seu quarto. Vai pegar seis moedas correntes. Estou aqui com seis moedas de um real. Pode ser a moeda que você quiser. Vai pegar a fronha do seu travesseiro. Aqui, mas observação. Não pode ser uma fronha que você acabou de lavar, passou. Não, tem que ser a que você já dormiu na noite anterior, tudo bem? Vai colocar aqui dentro, do seu travesseiro. Olha, está aqui, as moedas. E você vai dormir com essas moedas aqui seis noites. Seis noites. Durante esse período de seis noites. Tem pessoas que já sonham com as dezenas, com os números que ela quer para a sorte. Logo na primeira noite. Tem pessoas que sonham na segunda. Aí vai da sua vibração com ele, ok? Faça, peça e direcione o seu pensamento à corrente de seu Zé Pilinho. Fale, seu Zé, eu estou com essas moedas. Antes você for dormir, antes de dormir. Estou com as moedas aqui que representam o seu pagamento. A energia do seu pagamento. Seu Zé, faça com que eu sonhe com seis números da sorte. Aí podem ser centenas, pode ser dezenas, você que gosta de jogar na mega cena. Pode ser milhar. Você vai sonhar. Isso acontece mesmo. Se você tiver fé, é lógico. Você vai sonhar. E quando você sonhar, acordou sonhando, para não esquecer, você fica até com uma cadernetinha do lado da cama. Acordou de madrugada, acabou de sonhar, já anota. Porque isso vem para você. Faça isso. Antes você entendeu. Aqui a cerveja e o cigarro. Depois que você sonhou, depois que você jogou e ganhou, você vai fazer novamente esse rito. Cerveja e cigarro. Quanto tempo você deixa a cerveja no copo? Tanto para fazer quanto para agradecer. O tempo necessário do cigarro queimar. Acabou de queimar, pode jogar o líquido na pia, o copo pode lavar. Normalmente a latinha pode jogar fora. E as cinzas e a bituca do cigarro pode despachar normalmente. Pode fazer qualquer dia da semana, qualquer fase da lua e dentro da sua casa, sim. Seu Zef Lintra é um guia orientador que ajuda muito. Faça e terá grande solução no que você quer. Pai Francisco, o que eu faço com as seis moedas depois que completar os seis dias que eu estiver dormindo com ela ali? Você vai guardar essa moeda e vai utilizar normalmente na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Comprando o que você assim desejar. Ok? É desse jeito que você vai fazer. Faça. Eu tenho certeza que você vai alcançar. Pai Francisco, eu já sonhei com os números logo no primeiro dia. Eu preciso completar e dormir com as moedas dentro da minha fronha os outros cinco dias? Sim, tem que completar seis dias. Tá bom? Eu desejo sorte e muita luz. Gostou dessa simpatia? Faça o seguinte. Dê um like nesse meu vídeo. Dê um like. E inscreva-se aqui no canal. E se precisar de mais informações, 0 operadora 11 3255 20 05 é o meu telefone. 3255 20 05 e o WhatsApp do meu consultório é 11 9 8 9 80 07 63. 11 9 8 9 80 07 63. No campo de descrição do vídeo terão todos os números de telefone e WhatsApp também. Axé. Salva a corrente do seu Zé Pilim. Atenção do seu Zé Pilim.